Quer conhecer a índole de alguém e proporcione três coisas, dinheiro, poder e uma pipa. Dinheiro para comprar o que quiser e quem quiser, poder para mandar e desmandar nos outros e uma pipa para perder voluntariamente tempo fazendo algo inútil. A briga para subir no comando de algo ou se manter dando as ordens corrompe absolutamente. Os meios justificam para alcançar o propósito que são, por todas as vezes, mesquinhos. Pouca coisa é o que não se faz para ter o que se convenceu como justo para si. E quando chega no objetivo e percebe que a vida não melhorou muito, arquiteta-se uma nova meta e segue na corrida. E isso tem nome, ganância. E muita gente já morreu e matou para alimentar esse sentimento que, por definição, não pode ser saciado. O livro A Fúria dos Reis é o segundo volume da série As Crônicas de Gelo e Fogo, escrito e ainda não terminada pelo escritor George R. R. Martin. Vale salientar que A Guerra dos Tronos é o nome do primeiro livro e não da obra como um todo, como a série televisiva na qual foi baseado, possa sugerir. Fazendo um rápido resumo do romance anterior, Ed Stark é chamado para ser o mão dos Sete Reinos de Westeros, cargo parecido com um primeiro-ministro, depois da morte misteriosa do ocupante anterior. Durante sua gestão, dúvidas sobre a paternidade do filho do rei surgem. E quando o monarca morre e o príncipe sobe ao trono, a legitimidade da sucessão é no mínimo suspeita. Numa tramoia novelesca, Ed é acusado de traição e executado. Isso causa a Revolta do Norte, que se rebela nomeando o filho mais velho dos Starkes como um rei. A Guerra Civil é estabelecida e várias casas tomam lado em alianças de interesse na questão. Os Lannisters lutam pelo rei adolescente Mala, Joffrey, que é do seu, muito literalmente, sangue. Há muitas histórias laterais e colaterais, mas o básico centra em quem por direito merece sentar no trono de ferro. No segundo livro, praticamente é consequência do ato de decapitação de Ed Stark. O Exército do Norte, liderado pelo jovem Robin Stark, lutam e vão ganhando batalhas contra os Lannisters e seus aliados. Outros pretendentes ao trono surgem na história. Os dois irmãos do rei morto também querem a coroa. O querido e bonitão Harry Baratheon tem muitas casas importantes do seu lado. E Stannis Baratheon, se sudo e nada simpático, trocou sua fé nos antigos e novos deuses pelo Senhor do Fogo. E a sacerdotisa Melisandre é a sua arma secreta. Os irmãos ainda brigam entre si, antes de direcionarem suas forças contra o ilegítimo rei. No outro continente, temos Daenerys Tagaria, que no final do livro 1, chocou na fogueira três dragões, que tem no momento o tamanho de galinhas. E agora, vaga por terras estranhas, a procura de um exército para poder reivindicar o trono de Westeros. Não esqueça de Jon Snow, que como novato na Patrulha da Noite, saiu da muralha para investigar o que o selvaio andou protando. A Arya ainda está em fuga, depois da execução do pai, e acaba no sequito do exército Lannister, de forma camuflada. E vai sabendo do desonrolado da guerra. Sansa é uma princesa perdida e prisioneira, que serve para as maldades físicas de Joffrey e as maledicências da rainha Cersei. Tyrion Lannister, o anão que virou o mão do reino, tenta manter Porto Hel inteira. Comanda a cidade, no meio dos estúbios, assolada pela fome, provocada pela guerra e as intrigas palacianas, onde fuxicos resultam em envenenamentos e gargantas cortadas. Theon Greyjoy é um sonhador, com grandeza e que não pode sustentar. Ele se volta contra os estaques e recebe o troco merecido. Por fim, Bran, o menino que ficou paraplégico, que agora tem o poder de sintonizar a mente com um lobo gigante. O número de personagens aqui relacionado é absurdo e a maioria inúteis. Os que merecem alguma atenção são Brienne de Tar, que idolatrava Helle Baratheon e agora é guarda-costas de Catelyn Stark. O cavaleiro das cebolas, Sir Davos Seward, antigo contrabandista, que luta agora em favor de Stannis Baratheon. Bran, que é mercenário e amigo de conveniência de Tyrion Lannister. Sandor, cão de caça, Clegane, que tem pavor de fogo. Homem sem rosto, que o nome eu não consigo pronunciar aqui. Tiara salvou de um incêndio. Podrick Payne, escudeiro réel e tímido demais para falar. Hodor, que é o único que parece trabalhar nesse romance. Há outras dezenas, centenas talvez, de personagens com papéis semelhantes entre si nessa trama. Ou de ser antagonista em alguns eventos, ou meio ligeiro de dar prosseguimento ao enredo. Praticamente ferramentas narrativas, que perdem um corte em algumas páginas e são descartados de forma displicente. Muitos Sirs, que se soletra aqui como S-O-R. Que de cavaleiros só tem a pompa e a circunstância, e poucas atitudes nobres. O livro A Fúria dos Reis acontece muita coisa e ao mesmo tempo não acontece nada. É uma repetição e redundância de cenas que faz parecer que não se andou um centímetro na trama proposta. A lista de nomes desfilados é excessiva. Sempre falando muito das roupas que os personagens usam, e pouco do que eles pensam. Dando características bizarras, como defeitos físicos exagerados, para identificá-los como vilões ou mocinhos. Descrevendo as cores obsessivamente. A todo momento falando dos cabelos das pessoas. A heráutica quer falar sobre emblemas e brasões, é exaustiva. Eu entendi que cada casa tem uma bandeira, mas tem que mencionar isso sempre. Parece que todos os nobres aqui andam cheio de joias, epidurilicários e parafatosos. Espadas tem nome, cavalos tem nomes, cidades tem nomes, rios tem nomes, regiões tem nomes, passagens tem nomes, batalhas tem nomes, personagens tem vários nomes e apelidos. Uma confusão de identidade que até tem papel na história, como um detalhe fraco de suspense. Em cada capítulo, a visão dos acontecimentos segue um personagem, e isso limita o que você pode ficar sabendo naquele momento, e de que modo. Mas isso não impede o autor de roubar um pouco, como revelar certa parte da trama, onde o personagem não conseguiria ficar sabendo de algo, e em outro momento fica totalmente no escuro dos eventos. A análise fria do livro, me faz pensar que são nove histórias paralelas, que às vezes tem contato breve entre si. E com isso a obra não tem um tema central. Cada personagem tem seu pequeno enredo, que desenrola praticamente independente. Isso não seria ruim, se por muitas vezes não se parecessem tantos uns com os outros. Muita fuga, o pensamento de fuga. Uma repetição de artifício do sonho. Sempre alguém tentando passar a perna no outro, ou querendo ser mais importante que o outro. E o pior, na minha opinião, não se tem nenhum desfecho para nenhuma das histórias. Todas acabam em aberto. Não se resolveu nada, e isso é frustrante, e um livro tão grande. Se termina, sem chegar a um final propriamente dito. É o enorme meu caminho. E isso, no mínimo, foi desonesto. A escrita é pobre, e quer chocar pela maldade gratuita, lacívia e excessiva de alguns passagens. Claro que existe ação, e muito sangue derramado. Porém, sem muita utilidade prática. Morte aos montes, que provoca mínima consequência ao enredo. E eu não vi nenhuma inteligência ou habilidade com as palavras nessa obra. Apenas discrepâncias e ações. Pontos chaves das histórias, são tão mal escritos, que até me venho à memória, uma gira que se falava no final dos anos 1980. Tá me tirando de loco, caralho? É o pior best-seller que eu já li. E aí Obrigado.